Você está no mercado cripto? Então esse vídeo é pra você, assista até o final. Fala galera! Beleza? Silvio aqui na área e você está no canal Multiverso NFT. No vídeo de hoje vamos falar sobre o maior erro dos investidores que entram e já estão no mercado cripto. Quer saber mais? Acompanhe esse vídeo. Mas antes de começar esse vídeo, esse conteúdo, gostaria de ter pedido pra você deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Pra assim você continuar atualizado com as novidades por aqui e conseguir aproveitar as suas oportunidades. Além disso, participa do sorteio que está aqui na descrição e também entre no nosso grupo de Telegram. No nosso grupo de Telegram que está aqui na descrição, você vem aqui e só escreve ATT, que nem o César aqui, que é um inscrito nosso, acabou de fazer. E aparece aqui pra vocês todos os sorteios do canal disponíveis. Temos múltiplas maneiras gratuitas pra vocês ganharem dólares sem risco aqui no Multiverso NFT. É só vocês lerem primeira maneira, segunda maneira, terceira maneira. São múltiplas maneiras de verdade pra vocês ganharem sem risco. Entrem aqui no Telegram que está aqui na descrição. Sem mais delongas agora, vamos embora pro tema desse vídeo. As pessoas me perguntam, né? Silvio, muito interessante você estar trazendo esse assunto aqui sobre o maior erro de quem investe aqui nas criptomoedas. Mas eu quero saber por que investir nas criptomoedas, né? Bom, nós vamos começar esse vídeo então contextualizando vocês que alguns benefícios aí do Bitcoin e das criptomoedas de um modo geral. Bom, mais especificamente do Bitcoin, nós podemos citar como um dos principais benefícios dele a sua descentralização. O que é descentralização? Decentralização é basicamente a não obrigatoriedade de um vínculo com algum governo. Então, por exemplo, no Brasil nós controlamos a quantidade de dólar que entra e a quantidade de dólar que sai para estar fazendo ali o valor nosso do real. Então, nós controlamos o valor do real perante o dólar até um certo ponto. Além disso, temos outros controles também para a inflação no Brasil, como a taxa Selic. Mas qual é o ponto aqui? O ponto aqui é que o governo brasileiro, governo americano, governo de qualquer outro país no mundo ou bloco econômico não consegue ter controle sobre o Bitcoin. O Bitcoin é independente e o que move ele, o que faz valorizar e o que faz desvalorizar o seu valor de mercado é justamente a lei da oferta e da demanda. Se tem muitas pessoas vendendo o Bitcoin, ele vai descer. Se tem muitas pessoas comprando o Bitcoin, o valor dele vai subir. É só vocês pensarem. Tem uma demanda alta, o seu valor vai subir. Tem uma demanda baixa com vendas, a gente tem o que nós chamamos de desvalorização do Bitcoin. E atualmente nós estamos em um momento de baixa. Tudo certo, mas sem entrar em muito aprofundamento, o momento de baixa é o momento de oportunidade de compra, pois estamos construindo a base agora do Bitcoin. Isso é para você que estuda aí de forma mais aprofundada. Mas lembrando que isso não é dica de investimento. Sempre realize a sua própria análise e invista um dinheiro que não vai te fazer falta. Continuando aqui, um segundo ponto aqui que é extremamente importante de nós citarmos é a segurança da blockchain. Isso faz com que investidores que já estavam atraídos pela descentralização do Bitcoin, olhem ele com bons olhos. Por quê? Podemos dizer que o seu dinheiro em Bitcoin está tão seguro quanto se ele estivesse em um banco suíço, né? Que são os bancos que nós temos aí no mundo que são os mais seguros do mundo. Isso por quê? Porque a tecnologia da blockchain é extremamente complexa e quase que impossível de ser hackeada. Porque para você se infiltrar na tecnologia blockchain, você precisaria de ter pelo menos controle de 51% dos computadores no mundo. Isso é humanamente impossível no momento atual, mesmo se você fosse um Jeff Bezos da vida. Talvez se você fosse um Jeff Bezos da vida, pode ser que você mova todos os seus recursos aí fazendo uma aposta em tentar hackear o Bitcoin aí. Mas é algo bem improvável mesmo assim. Por quê? Porque a tecnologia blockchain, ela conta com outros mecanismos, além desse aí de controle de 51% dos computadores, para se defender e tornar todo o processo aí de compra barra venda de bitcoins e outras criptomoedas legítimo. Terceiro ponto aqui, lembrando que a gente está passando de forma bem objetiva aqui e simplificada pelos benefícios, só para contextualizar vocês. Terceiro ponto seria a privacidade, né? E de certa forma até a sua privacidade com relação ao governo e também a sua segurança com relação ao governo no momento atual. Como assim? Pensem comigo. Eu, se eu tenho a minha ledger, a minha trezor, que são carteiras físicas, vocês não precisam de declarar para o governo esse dinheiro em criptomoedas. E o que é super relevante também da gente mencionar é que, por exemplo, no Brasil, nós passamos agora, um momento pouco tempo atrás, pelas eleições no Brasil. E as eleições foram um momento de muita instabilidade política. Poxa, eu não sei qual é o governo que vai assumir, eu não sei se eu vou gostar da economia do PT, eu não sei se eu vou gostar da economia do Bolsonaro. E uma maneira de você se prevenir contra isso é você colocar o seu dinheiro em criptomoedas. Por quê? Porque, como nós mencionamos aqui, um dos benefícios aqui é a descentralização e a segurança. Então, basicamente, além de ter privacidade. Então, basicamente, as criptomoedas surgem, sim, como uma alternativa para essa instabilidade política que os países possuem e, consequentemente, torna o indivíduo mais independente do Estado de uma forma geral. Silvio, eu entendi bastante aqui sobre as criptomoedas, mas eu vim no vídeo e eu quero saber qual é o maior erro de quem investe nas criptomoedas hoje. Pessoal, o maior erro, para mim, lembrando que isso é no meu ponto de vista, é a negligência de uma boa gestão financeira. Como assim, Silvio? Me explica um pouco mais sobre isso. Gestão financeira, pessoal, está interligada com educação financeira. E isso é para qualquer mercado financeiro que você for entrar. Se você quer entrar no mercado financeiro tradicional, vai ter um método lá que os investidores consideram como perfil de pessoa segura, perfil que gosta de arriscar mais e, nesse sentido, vai. O mercado de criptomoedas é, basicamente, um mercado alternativo de investimentos. Então, você também precisa de ter gestão financeira quando nós estamos falando em um mercado financeiro. Silvio, mas por que você está falando isso? Muitas pessoas, com a alta do Bitcoin lá no ano passado, compraram o Bitcoin lá em 60 mil, 50 mil, e viram o seu dinheiro, uma boa parte dele, desvalorizar ao longo do tempo. E hoje o Bitcoin está ali na casa dos 20 mil dólares e as pessoas pensam, poxa, não deveria ter comprado tanto Bitcoin. Na verdade, elas nem deveriam estar sentindo isso se elas realmente tivessem uma boa gestão financeira. Por quê? Porque o mercado de criptomoedas é um mercado de alta volatilidade, de alto risco. Portanto, você deve investir uma parte do capital que não vai te fazer falta. E essa parte tem que ser muito bem gerida. Você também precisa de diversificar o seu patrimônio nas criptomoedas. Isso é que é interessante. Quando eu digo criptomoedas, vocês podem tomar como criptoativos de um modo geral. Para vocês que conhecem os NFTs, também é uma alternativa de investimento nesse mercado financeiro. Bom, Silvio, eu entendi, mas me conta mais sobre gestão financeira. Como que eu posso solucionar esse erro grave? Como mencionado anteriormente, a gestão financeira está interligada com a educação financeira. E basicamente temos diversas estratégias que a educação financeira te ensina sobre a diversificação de patrimônio. Dentre elas, nós podemos citar a metodologia ARCA, que é extremamente famosa, que consiste em 100% do seu capital dividido em quatro partes. Pensem numa pizza aqui que a gente está dividindo ela em quatro partes. A primeira parte, a gente vai colocar a nossa reserva de emergência e também investimentos em renda fixa, que sejam bem seguros. A segunda parte de 25%, nós vamos investir em fundos de investimentos imobiliários, que são conservadores, talvez um pouco mais arriscados, possuem uma valorização a longo prazo e rendimentos constantes também. A terceira parte da nossa pizza, nós vamos estar diversificando-a em ações. Ações são investimentos mais arriscados. E a quarta parte, nós vamos estar investindo no mercado internacional. Sendo assim, nós percebemos que nós completamos os 100% aqui e não colocamos a parte dos nossos criptomoedas. Uma alternativa interessante é vocês pegarem ali 7,5% dos 25% de ações e estar disponibilizando para criptomoedas. Sendo assim, você teria uma parte do seu patrimônio sendo disponibilizado para criptomoedas e é uma parte bem inferior à parte que é de ações, porque as ações possuem um alto risco, mas não tão alto risco quanto as criptomoedas. Silvio, é interessante, mas dentro das criptomoedas, tem criptomoedas que possuem mais risco do que outras? Com certeza. O Bitcoin e a Ethereum são criptomoedas que nós consideramos as mais conservadoras do mercado. E nós já vemos que elas são altamente voláteis. Temos as outras que são de médio risco e que possuem grande potencial, como Solana, Cardano, BNB, entre outras. E temos as outras Coins que não se encaixam nas Blue Chips, que possuem, que são as meme Coins, possuem um grande risco nesse mercado. Então você sempre deve analisá-lo antes de estar realizando o investimento. E estar realizando essa gestão financeira vai te auxiliar para caso você venha a perder um dinheiro, que ele não te faça falta. Por último, mas não menos importante, um erro grave que o pessoal comete é o seguinte. Ah, eu investi agora em Bitcoin e vou esperar 5 anos, não vou estudar, vou parar de me atualizar com as tecnologias e oportunidades que surgem no mercado. Isso é um erro grave e é do seu dinheiro que nós estamos falando. Quando nós tratamos do nosso dinheiro, nós sempre precisamos de estar atualizados com o que está acontecendo no mercado. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, eu gostaria de estar pedindo para vocês deixarem aquele like, se inscreverem e ativarem as notificações, para assim vocês continuarem atualizados com as novidades por aqui e conseguirem aproveitar as suas oportunidades. Valeu pessoal e até a próxima!